Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia mais uma vez com vocês. Mais um vídeo, vídeo de interesse, vídeo para FPV. Hoje eu vou estar apresentando para vocês aí esse pequeno filtro, um filtro LC. E vou estar falando sobre as especificações dele e mostrando para vocês para que serve esse filtro no nosso sistema de FPV. Então, hoje eu queria estar falando para vocês sobre esse filtro. Eu vou estar apresentando para vocês esse filtro de linha, onde a gente vai ligar a sua saída, a sua entrada antes do nosso transmissor de vídeo. E dessa forma vamos estar filtrando toda a interferência que vem do nosso sistema via alimentação da bateria. No nosso caso é ideal usar esse tipo de filtro, porque ele é muito mais leve do que uma bateria paralela. Uma bateria onde você usaria só para alimentar o seu transmissor. Muitos de nós no hobby usamos uma bateria de alimentação paralela para estar alimentando o sistema de transmissão, o VTX. O que acontece? Você tendo uma bateria paralela, você ganha aumento de peso no seu drone que diminui a capacidade de autonomia do seu aparelho. Então é mais viável você usar um filtro de linha, que ele vai filtrar toda a interferência e sujeira que é transmitida pelos seus ESC e motores no sistema do seu drone. É comum você, no seu drone, voar e quando você dá um pico, você acelera a sua manete de potência no rádio, você perceber na tela algumas variações, os riscos, chuviscos. Isso é sujeira que vem no próprio sistema. Ele é transmitido pela própria alimentação, pela própria corrente, onde vem contaminar a sua imagem com essas partículas, essa desarmonia de sistema. Beleza, galera? E dessa forma é por isso que a gente usa o filtro de linha. Qual os maiores responsáveis pela sujeira, a interferência no seu drone? Os ESC. Os motores fazem a interferência também, mas os ESC, pelo fato de estar ligado na mesma alimentação, na mesma corrente que alimenta o drone inteiro, já que você também está usando a mesma corrente para ligar o VTX, conforme você acelera os ESC, ele cria uma interferência de linhas horizontais. Em picos de tensão, quando você acelera o drone, você quer fazer com que o drone voe um pouco mais rápido, tenha mais força, é bem mais perceptível essas linhas. Nesse caso, é ideal você usar um filtro LC, que nada mais do que um capacitor e uma bobina para filtrar a alimentação. Tem uma galera também do drone aí, que usam só os capacitores. Eu já prefiro usar o capacitor e a bobina. A bobina, ela faz uma filtragem mais efetiva. É bem legal. Eu já usei uma vez um drone meu. Esse filtro LC é muito leve, vale a pena mesmo usar no seu drone, caso necessário. Bom galera, como que a gente vai usar isso aqui? Ele trabalha até a 16 volts. A taxa máxima de carga. Existem outros modelos que você pode estar ampliando para a bateria ZZ6S. E ele tem aqui a entrada e saída. Ele tem o input e o output. Então você coloca a bateria no positivo e no negativo. E do positivo e negativo, você vai ligar no seu VGTX. Então é bem simples. É uma ligação assim. Dessa forma aqui. Bateria alimentando, filtrou a imagem. Não passa a sujeira que o S que manda para o nosso receptor. Dessa forma, a nossa antena manda o sinal de imagem para o seu receptor. E o seu receptor não recebe essa sujeira. Essa interferência que vem dos ESC e dos motores. Esse é o vídeo de hoje, tá galera? Vídeo prático, objetivo aí. Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Aqueles que estão inscritos no canal, por favor, se inscreva no canal Drone Brasil Tecnologia. Desde já, já agradeço a presença de todos. Forte abraço. Logo eu vou estar fazendo o teste da imagem sem o filtro e com o filtro para vocês fazerem a comparação. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.